Oi pessoal, beleza? Pessoal, só queria falar em relação ao puzzle, velho, eu sempre fui lá, bati na porta e a porta arrebentou a porta, velho, o jogo me trollou mais uma vez, mais uma vez fui trollado por esse game, velho, bizarro, velho, a gente se matando ali pra fazer o puzzle, pra resolver esse puzzle aqui, e na verdade a gente foi lá, arrebentou a porta e a... E a porta já abriu direto, velho, mais uma vez fui trollado pelo game, cara, totalmente bizarro, velho, mano, fui totalmente trollado pelo game, velho, essa é demais, cara, achamos aí um baby, beleza, achamos um baby aí, agora, vamos ver, Tem outro baby ali na ponta, mas não dá pra achar ele ali, velho, vamos ter que seguir aqui, eu acho, é isso? Hum, fresh water, boy, oh boy, é certeza que é importante para hidratar Eu só treinhei 64 oz de um céu puro, esse é o perco do trabalho Agora, pra onde a gente vai, velho, tem que subir lá, né? É isso, vamos, 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 vamos Jesus, talvez você possa pôr de um clifo, como na verdade, só me engano, eu amo pôr de um clifo Eu não posso ir nem mais lá que isso daqui pra você O que? O que? Esqueci que dá pra, pra tipo, pra olhar aqui por cima, né? Tinha esquecido disso, véi. Tô esquecendo sempre esse negócio, véi, que dá pra olhar por cima, tipo, pra ver onde a gente vai, né? Por aqui, cadê eu? Hey, holy shit, there's one, a Green Power Baby, the green ones are super important to me. Cheropean, just like the Green Power Baby, just like a little tiny baby. Mano, tá bom, véi. Não dá, mano. Tá, tá muito mal ali, cara. Não dá pra arriscar, véi. A gente vai acabar caindo, mano. Hey, excuse me. How's it going? My name's Tony. I'm Upgrade Tony. I got a real issue over here, if you guys wouldn't mind just checking in with me. I got a real issue right now. Hey, yeah, what's the problem? I got these little ankle biters over here that are trying to kill me. That's giving me anxiety. Okay, what do you want us to do? I want you to kill them. If you kill them, I'll give you this awesome Power Baby upgrade that gives you a double jump and a glide. You can glide around with a double jump. It's so much fun. It's the funnest thing you've ever seen. Oh, man. I've always wanted a double jump, glide, Power Baby upgrade. Yeah, I bet you do. If you kill these ankle biters and leave me of all this stress and anxiety I've got and panic attack, then I'll give you this Power Baby upgrade. The upgrade Power Babies are the most powerful ones. My favorite kind of Power Baby. We gotta take care of this. Yeah, why don't you take care of this stuff? I could be in a fucking stupid little bitch about it. Mano, que da hora, véi. Pô, vamos matar esses bichos bizarros, mano. What are you out of your fucking mind? You just told us to kill them. Mano, what are you talking about? I told you to kill the ones in the courtyard, the wild pharaoh ones. The ones you just killed were my domesticated pets. They're my friends. Mano, Jesus, man. You've got to be a little more specific. Mano, this game is a little bit more specific. Take your fucking upgrade here. We're on the fucking counter. I don't even know why I'm going to do it. But here it is. Take your stupid upgrade. At least make those murders worth... Okay, check this out. Watch this. This is crazy. They fucking eat each other. You see the shit? He's eating the other ones. It's fucking insane. That's what they do when you put them close together. Isn't that crazy? And all the powers are now combined into this one power, baby. And here we go. We're ready to double jump, baby. Double jump. Double jump now. Ha ha, I got this short of her in the way. Mano, eu tô muito arriscado aqui a cair, né, véi? I'll drink as much water as you give me. Já era. Fuck you! Quit jumping me out of the cliffs. Oh, man. I like to fall off cliffs. I like to fall off cliffs. No, man. That's all you can drink. It's Water Friday. Welcome to TGI Waters, where it's always refreshing. Woooo! Mano, pra pegar esse baby aí, tá, tá difícil, mano. H2O, hydrate to orgasm. H2O, stands for happy to open my mouth. Yeah, yum, 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 yum. Velho, eu não consegui pegar, mano. Subi aqui, véi. Mano, esse aí tá muito difícil, véi. Eu não consegui pegar ele, não, mano. Bom, o carinha tá chorando, véi. O carinha tá chorando à toa, mano. Vamos matar esses bichos bizarros, véi. Mano, esse jogo é muito trollador, véi. Esse jogo trola demais, mano. Mano, muito legal. Isso é muito legal. É um jogo, assim, bem... Bem imprevisível, vamos dizer assim, né. Muito legal. Eu tô curtindo bastante o game, velho. Tô achando o game extremamente divertido. Extremamente... Cara, eu tô achando o jogo Verdadeiramente bizarro No sentido... Hum, tem um baby aqui. Achei um baby. Que da hora, véi. Que da hora, véi. Beleza. Tem a flor de jump lá, jump flower. Ah, eu tenho você, você é f*** agora. Você, você é totalmente f***. Quem da f*** é você? Nós clones de Glorcon. Não, não nos deixe. Há tantos de nós. Há tantos de nós e nós vamos te matar. Sim, suficiente disso. Eu vou te matar. Hum, os carinhas tão de pé ainda, mano. Vamos acertar ele ali. Que que é isso aqui? Nossa, véi. Tá aparecendo vários agora, mano. Vários carinha. Ok, enough com isso. Ok, acertei os carinhas. Os carinhas tem tipo um... Opa, ali tem um bebê, véi. Too easy, man. Ok. E aí, véi. Muito bom. Ixi, quase, quase. Não, já deu pra entender, véi. Aê. Subimos, chegamos. Nossa, agora tem um monte de carinha, véi. Agora ficou cheio de ação, mano. Ok. Ali tem um bebê, véi. Aê. Aê. Opa. 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 Pô, eles tão tirando os negócios, véi. Não tô conseguindo subir ali, cara. Será que daqui dá? Não. Teria que ser daqui mesmo. Você sabe, eu meio que me sinto mal por esses caras. Tá meio ruim de subir lá, véi. Velho, tá meio difícil de subir ali. Mano, tem um bebê ali, mas... Cara... Ah, não chega, véi. Bom, vamos continuar, né. Beleza. Beleza. Aqui. Vamos, carinha. Mais carinha, véi. Tem mais um que tá aguardando o bebê ali, véi. Mais um bebê. Oh, certo. Power verde, bebê. A mamãe vai ficar estona. Beleza. Temos que ir ali. Acho que é ali, né? Hum. Partner, acima o R3. Isso vai focar a sua visão em mim. Beleza. Olá, sou o Sr. Popup. Você me esqueceu? Me? Por que você sai daqui? Oh, oi, como vocês estão fazendo? Essa é minha casa. Essa é onde eu moro. É em uma área propriamente zonada. Essa é onde as casas residenciais são permitidas. E a casa do Michael? Nós vamos destruir ela. Senão você não vai conseguir isso. O Crystal de Ithacles. De qualquer forma, boa sorte, você f******. F**** você. Eu vou dentro. Mano, esse cara é um f******. O que? É muito bizarro o game, véi. Beleza, vamo aqui. Oh, um bebê, véi. Mano, o que que eu fiz, véi? Sim, nós vamos parar você de chegar mais longe. Não nos atacar, por favor. É apenas o que você faz. Bebê. Beleza, conseguiu o bebê. Beleza, conseguiu o bebê. O carinha já caiu lá pra baixo, véi. Oh, oi! Mano, você só põe aquele cara de fora da pedra. Jesus, Cristo. Isso parece que vai ser complicado. Tente não me matar. Ok, aí tem o carinha dos upgrades ali de novo. Tem o bebê ali. O carinha chorão, véi. Beleza, vamo bora. Nossa, mano. Que da hora, véi. Que da hora, véi. Que da hora. Oh, olha quem é. Thelma e Louise. Espero que vocês tenham feliz. Eu apenas burro meus filhos que você matou. Vocês monstros. Eu me mudou aqui e criou uma nova vida para mim. Para me escapar de pessoas como você. E aqui você está. Eu não posso estar seguro em qualquer lugar. Oh, porra. Oh. Estou tão triste. Ok. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Para o vídeo não ficar tão longo. Bom, é isso aí. Continuando hoje o game. Beleza. Trove Shaves the Universe exclusivo para Playstation 4. Tá? Então aproveitem aí e experimentem o game que está muito legal. Vale muito a pena, tá? Falou, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.